Alô pessoal do canal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, neste vídeo vou ensinar como você comprar o Evil 13 Max O reloginho que tá aí ó, na moda, todo mundo querendo E eu vou mostrar como você vai economizar uma boa grana Comprando este relógio no site AliExpress Pessoal, presta bem atenção, o pessoal andou falando aí Poxa, DJ, agora você só fala sobre criptomoeda Você não fala mais como consertar smartwatch Você não tá mais falando como importar Poxa, DJ, então atendendo a pedidos a esse pessoal aí Pessoal, tá aqui um vídeo novo Vou mostrar pra vocês como economizar uma boa grana importando o Evil 13 Max Não só pra você que quer comprar para uso próprio Mas também pra quem quer fazer uma renda passiva Está revendendo este produto e está ganhando uma grana Então esse vídeo serve tanto pra pessoa que quer comprar só pra uso Como pra pessoa que quer comprar pra revender Siga esses passos que eu faço E eu faço uma boa grana pra estar investindo em criptomoedas Fazendo outros tipos de investimento pra estar aumentando minha renda passiva Então vamos lá pessoal, siga essas regras aqui e veja Pessoal, o relógio que eu vou estar ensinando vocês a importar É o Evil 13 Max Um relógio muito top que está vendendo muito, muito, muito aqui na minha cidade E eu tenho certeza que você vai vender muito ele aí na sua Olha só, é este aqui pessoal O link deste produto eu vou deixar na descrição Pessoal, se não tiver com essas mesmas fotos, com essas mesmas configurações Não se preocupe O link que eu deixar na descrição é o link que você deve estar fazendo o pedido Tá bom? Esse aqui é um ótimo fornecedor Está chegando muito certinho E no vídeo de hoje eu vou ensinar como você comprar ele E está economizando uma boa grana Olha só pessoal Este reloginho aqui, vou mostrar pra vocês aqui Ele é, eu vou pegar esse rosa Que é o que mais eu vendo aqui Mas eu, ó Ele aqui sem nada está custando R$93,15 Tá pessoal? Você comprando pelo meu link que eu deixo na descrição Esse preço ainda vai cair mais um pouco Tenho certeza Agora se você quer comprar ele com a pulseira Para dar de brinde para o seu cliente Ou para você mesmo Você clica aqui, ó Está aqui ele com a pulseirinha E ele fica R$108,65 Ah não, mas eu quero ele com a pulseira e um fone Está aqui pessoal, ó Com a pulseira e o fone fica R$129,40 Tá bom? Então você escolhe o que mais lhe agrada aí E eu vou mostrar pra você Quanto está custando esse relógio aqui no Brasil Olha só Ele aqui com a pulseirinha R$108,65 Vamos entrar aqui no site do Mercado Livre Para estar fazendo uma pesquisa Você vai pesquisar aqui, ó Smartwatch Evil Max Digita isso aqui Eu já digito Eu vou só clicar agora Olha só pessoal Olha só Você vai se atentar Olha só Aqui está R$587,00 Mas esse aqui pessoal É o Pro É aquele mais completão Não é o Max, tá pessoal? Esse aqui é o Pro Então ele é melhor Ele é mais completo Então você vai pesquisar pelo Max Sem ser o Pro Vamos ver Vamos ver Ó pessoal Aqui tem Evil 13 Max W26 Pessoal, esse W26 mais aqui Ele coloca como palavra-chave Isso aqui não quer dizer que é o W26 Você se atente a isso aqui, ó Relógio Evil 13 Max Esse W26 é palavra-chave Porque quem pesquisar por W26 Vai cair aqui no anúncio do cara E o cara vai vender Ó Aqui é o Pro também Não é esse Aqui também W26 Aqui também é o Pro Aqui pessoal W26 Vamos pesquisar aqui Uma pessoa que esteja vendendo ele Certinho Está aqui, ó Relógio Evil 13 Max Original Com a pulseira de brinde Olha só o valor pessoal R$280,00 Aqui no Brasil No mercado livre R$280,00 Não sei nem se tem frete Vamos ver aqui Olha só pessoal Ainda tem aqui Para a minha cidade Ainda tem R$13,90 De frete Então vai sair por R$293,90 Este relógio Para mim aqui no Brasil E eu comprando aqui No site AliExpress Eu vou comprar por R$108,00 Pessoal Eu vou economizar R$200,00 R$200,00 Mais de R$200,00 Eu vou economizar Importando ele aqui No site AliExpress Então vamos lá pessoal Você pode comprar E está revendendo também Por R$280,00 Aí no site AliExpress Ou vendendo aí na sua cidade Então vamos lá pessoal Vamos para o vídeo Começa aqui A hora da importação Clico aqui nele Está com a pulseira de brinde Vou comprar com a pulseira de brinde Vou dizer aqui Quantos eu quero Eu quero só um mesmo Se você vai comprar Para revender Eu indico que você compre No máximo quatro Dois Quatro Tá E aí compra um hoje Ou você compra um hoje Um amanhã Um outro dia Para não ficar o pacote Muito grande Para não correr o risco De você ser taxado Pela fônica do Brasil Tá Selecionei o relógio A quantidade E agora pessoal Eu vou clicar aqui Em comprar Chegando nesta tela aqui Pessoal Você vai se atentar aqui Aqui Se está o seu endereço Correto Tem que estar o seu endereço Certinho Pois é para cá Que irá o seu relógio Métodos de pagamento Você vai selecionar Aqui você vai escolher Se você quer comprar parcelado Ou se você quer comprar No cartão Em uma vez Lembrando que aqui Parcelado Pessoal a prazo Você pode parcelar Até seis vezes Sem juros Tá Muito top Se você quer comprar Com um boleto Aqui Você vai gerar um boletinho Pagar Aí no seu aplicativo Ou na lotérica E aqui TF Pessoal É se você quer Débito automático Tá bom Então são essas formas De pagamento Que você tem No vídeo de hoje Eu vou estar ensinando você A comprar pelo boleto Clica aqui em boleto Aqui você vai colocar O seu CPF E clica em continuar Então pessoal Chegando nesta tela Aqui de confirmação Olha você pode ver Aqui o endereço Ou método de pagamento Escolhi boleto E aqui tem Alguns dados Do pedido E aqui pessoal Vai estar aqui Também Todas as informações Do seu pedido Você vai clicar aqui Em fazer pedido Vai esperar Gerar o boleto Prontinho pessoal Tá aqui o boleto Maravilhindo Basta você Copiar este código Colar no seu aplicativo De pagamento online Aí E você pagar este boleto Ou se você quer Gerar esse boleto Pra estar levando Aí na lotérica Pra estar pagando Basta você clicar aqui Em salvar documento Aqui ele vai perguntar Onde você quer salvar Você coloca a pasta Que você quer salvar No caso aqui Eu vou colar Dentro da minha área De trabalho E vou clicar aqui Em salvar Vou esperar fazer O download aqui Pronto Tá verificando Concluiu O download Agora Vou clicar nele Aqui Vai me abrir O boleto E aí Basta você vir aqui Na impressora Imprimir ele Pronto Você já vai ter O boleto Em papel Aí você leva Na lotérica Faz o pagamento Em média De 3 dias O AliExpress Vai identificar O seu pagamento E pessoal Aqui ó Você vai voltar No site Vai vir aqui E vem aqui Em meus pedidos E aqui já vai estar Seu pedido Pessoal No caso Tá aguardando Pagamento Quando você pagar Vai estar mostrando Aqui que foi pago E enviado Aí aqui vai aparecer O código De rastreio Pessoal Pra você estar Acompanhando O seu pedido Então pessoal É dessa forma Que você faz O pedido Lembrando Que esse produto Eu vou pagar Quando ele chegar Aqui Eu vou estar Fazendo o unboxing Pra vocês Estarem conferindo Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau